Então, se esse é o plano, qual é o deadline? Qual é o tempo? É o seguinte, quantos dias tem uma semana? Sete. A cada sete dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o Shabat. O que é o Shabat? É o dia da conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar apenas a Deus. Sete dias. Mas, se você for no Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer assim, repetindo o Salmo, sabendo primeiramente isso, lá ele estava falando sobre o mundo de transição, ele fala assim, sabendo primeiramente isso, mil anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como mil anos. se um dia são mil anos, adivinha quanto que é uma semana de mil anos? São quantos? Sete mil anos? Sete mil anos. Ok. Como é que Emmanuel chama a raça dos degradados? Raça adâmica. Adâmica. Na questão 52 a 59, Kardec faz duas perguntas desconcertantes. Ele pergunta assim, Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os Espíritos falam, não foi nem o primeiro, nem o único. Tranquilo? Ok. Aí, ele faz assim, em que época viveu Adão? Não é possível. Será que ele não leu o anterior? Mas, o mais incrível, os Espíritos dizem, mais ou menos, na época em que ele assinaliza quatro mil anos antes de Cristo. Hã? Que Adão é esse? é o ciclo do degredo. Não o ciclo todo. Não o ciclo todo. Quatro mil anos antes de Cristo começou a última semana do mundo de expiação e prova. sete mil anos. Isso está aqui no caminho da luz. Eu estou dando só uma tunselada para a gente encerrar. Por quê? Quatro mil anos atrás foi feita uma peneirada e uma turma voltou para a capela. quase todos os egípcios. Muito pouco dos hebreus. Ariane é conta nos dedos. E, uma turma razoável dos hindus. Ficou a rapa da panela. e aí começou o projeto Nine, o ano. Né? O projeto resgate dos caídos pela segunda vez. Que é o projeto resgate de Adão. Quatro mil anos antes de Cristo, dois mil anos depois de Cristo, sexto dia, a Terra vai entrar no Shabbat. Está no Apocalipse, capítulo 20, 21. São mil anos de recuperação que é o que Kardec fala da convalescença. Peraí, Herudo. Ok. Ismael, antes da codificação, um pouquinho antes de 1831, antes de se encerrar o primeiro reinado, reúne a pleia de espíritos que cooperam com ele e várias pleias se reúnem e ele diz assim, não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão cem anos preparatórios dos próximos cem anos. Serão cem anos? Serão 1857, mais cem? 1957, mais cem? 2057. Francisco Cândido Xavier do Pinga-Fogo. Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Resposta do Chico, Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Ok. Se eu tenho uma semana em que cada dia é mil anos, cada dia é igual a 24 horas. Tranquilo aqui? Quantas horas tem um dia? 24. Se nessa semana um dia são mil anos, quanto vale a hora? Quanto vale a hora? Mil dividido por 24. Sabe quanto dá? 42 anos. 2057 menos 42 dá 2015. Meus amigos, bem-vindos. Vocês são os trabalhadores da última hora. Isso significa que o que não foi feito em 6.000 anos, nós teremos que fazer em 42. por que? Porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se você for um verdadeiro espírita nessa encarnação, vale 20 encarnações. se nós conseguimos cumprir o nosso papel em 40 anos, em uma vida, pode significar um trabalho que você está fazendo há séculos, porque a transformação moral não é um processo linear. Se você transforma moralmente, você dá um salto. os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, porque não importa se você começou há 6.000 anos atrás, você ficou 6, aquela pessoa que tem 50 anos de empresa e é o pior funcionário, porque tempo não é sinônimo de competência. Pode ser um indício de competência. tempo pode ser um sinal de competência, mas, não é equivalente. O tempo só é sinônimo de competência se você usou cada minuto para se aprimorar. Então, quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Porque em 42 anos, último capítulo do livro A Gênese, Reencarnações estão sendo preparadas, muitos já nasceram. Os arianos vão reconectar-se com a sua origem espiritual, vão abrir o cofre e vão deixar o coração bater, vão entrar em contato com seus sentimentos, vão perceber que Deus é um pai amoroso e os povos vão se dar as mãos para limpar os destroços, as ruínas e construir um novo mundo em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas com o progresso moral. Nesse dia amém, todos seremos irmãos, ninguém passará necessidade, todos teremos educação, todos teremos cultura, arte, todos seremos religiosos bondosos, amorosos, felizes, alegres, sem nenhum exagero, sem nenhum excesso, nos amaremos teremos relacionamentos profundos, respeitosos, intensos, jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém, jamais prejudicaremos o nosso semelhante. Nesse dia o nosso Cristo vai dar uma festa, a festa espiritual da regeneração da terra. ele está recrutando, está contratando, ainda há tempo de entrar nas filas e ajudar no projeto. Você não tem que fazer nada de mágico, você só tem que fazer o que você nasceu para fazer. mas faça, você nasceu para ser enfermeiro? Seja enfermeiro, você nasceu para ser um músico? Seja um músico, não importa, faça o que você nasceu para fazer com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro, vamos trabalhar pelo bem comum, bem comum, nós temos que construir um mundo para todos, chega de querer fazer um paraíso só para a gente, esse foi o erro dos hebreus, o erro dos hindus e o erro dos egípcios, no fundo, no fundo, quando Deus os expulsou do paraíso, o que ele queria mesmo é que a terra inteira fosse transformada num jardim do hebre, mas, para isso, ele precisa de jardineiros. Muito obrigado, gente, boa noite para todos.